Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal da STEC. E no vídeo de hoje você poderá conferir um pouco do Festival Internacional de Linguagem Eletrônica, o FIAL, que ocorre anualmente na Avenida Paulista, em São Paulo, no prédio do Senai. Este evento tem como objetivo mostrar novas tecnologias, oportunidades de inovação e tendências interativas. O evento de arte, tecnologia e novas mídias deste ano ficará aberto no Centro Cultural Fiesp até o dia 16 de agosto. Veja agora a nossa cobertura sobre o mais importante encontro de arte digital da América Latina. A CIDADE NOVA 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 E aqui temos as técnicas de painting light, que é aquilo que eu ensinei para vocês na aula da pintura com luz. E aqui nós temos o Oculus Rift, o Oculus de Realidade Aumentada, o Oculus de Realidade Virtual da empresa Oculus Famosa. E aqui no evento você tem o Oculus Rift para testes, dando mais imersão ao jogo, tornando a atividade mais realista. Então está aqui para vocês o Oculus Rift. Quem quiser testar o Oculus Rift, a gente aconselha a chegar cedo, pois a fila encerra. Ela é o barco que você tem, ela é o press, e ela é a bateria. E aqui temos diversos jogos que vocês podem testar, de diversos estilos. Obrigado. 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 E aqui uma das principais atrações, que é o que está no folder do evento, que é a fila para o Oculus Rift, mas aqui simulando uma balança. E aqui uma das principais, que a fila para o Google, que é o que está no folder do YouTube, e o que está no YouTube. E aí? E aí? E aí? E aqui é uma atração que você coloca sua mão por baixo e ela reconhece a forma física e daí ela é projetada em 3D aqui em cima e o mesmo movimento que você faz com a sua mão é fidelizado aqui na projeção. Aqui é uma atração que tem várias pessoinhas e você é um gigante. Então se você chegar perto elas vão fugir de você. Muito divertido. Não, vai assustar o carinho. Se chegar perto elas saem correndo. É interativo, né? Isso, aí você vai passando. Deixa eu... E aí vão aparecendo... Ah, que legal. Os opinistas desses personagens. Ah, que ele faz a leitura. Isso. Aí você vai fazendo exemplos da pete aí e tem várias histórias. Ah, que legal. Então aqui um software de realidade aumentada pra você procurar os alpinistas na pedra. Você mira o tablet. Ele encontra e projeta essa pedra que está aqui atrás. Aqui ele faz cópia de você pra você correr atrás de você mesmo. Ele encontra e projeta essa pedra que está aqui atrás de você mesmo. Ele encontra e projeta essa pedra que está aqui atrás de você mesmo. Ele encontra e projeta essa pedra que está aqui atrás de você mesmo. Ele encontra e projeta essa pedra que está aqui atrás de você mesmo. Ele encontra e projeta essa pedra que está aqui atrás de você mesmo. Ele encontra e projeta essa pedra que está aqui atrás de você mesmo. Ele encontra e projeta essa pedra que está aqui atrás de você mesmo. Ele encontra e projeta essa pedra que está aqui atrás de você mesmo. Ele encontra e projeta essa pedra que está aqui atrás de você mesmo. Ele encontra e projeta essa pedra que está aqui atrás de você mesmo. Ele encontra e projeta que está aqui atrás de você mesmo. Ele encontra e projeta que está aqui atrás de você mesmo. Terminated Terminated Nesta atração cada pessoa corresponde ao instrumento musical Então se ela se posiciona na frente da câmera o instrumento começa a tocar E conforme ela vai interagindo, piscando, o instrumento vai dando uma batida diferente A pessoa é o instrumento Música Pelo que eu entendi você pode entrar no evento até a noite mas para interagir nesses eventos de fila você só pode vir até as 6 horas Então fica a dica aqui para quem quiser vir aqui ao Fire Música 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 Muito interessante esse jogo aqui O design dele é totalmente grego, romano Muito legal essa arte desse game É muito diferente Música Música Esse aqui é um game com gráficos isométricos Isometria é essa posição de câmera plan G Girada assim Na perspectiva Aqui um game em 3D Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Então é isso aí, gente. Obrigado por tudo e nos vemos na próxima edição aqui dos vídeos do Canal da Stek. Canal da Stek. O canal mais diversificado da internet. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto